olá tudo bem eu sou o lindamar e nesse vídeo vou mostrar pra você a segunda casinha de madeira, no caso aqui é só um combo, estou iniciando agora, finquei os paus de início, estou fazendo uma valinha para poder nivelar o chão, fazer aqui um nivelamento e depois vamos continuar, aqui já estou começando a pegar as madeiras da casinha, no caso aqui é só um cômodo só, como eu já falei, fiz o nivelamento com o tijolo e aterrei, só socar o aterro, molhar e socar depois, aí eu vou mostrando durante a construção, tá bom, aqui eles mandaram eu colocar umas madeiras rulistas em pé como coluna, mas eu acredito que vai ficar bonito também, uma outra casinha, tá bom, você vai ver que é bem simples fazer uma casinha de madeira, se você tiver acesso a madeira que não seja tão cara, dá pra você fazer, ela não é igual a casa de material de blocos, de ouro, mas se é algo improvisado, ela sai muito rápido e é boa pra morar sim, até pra morar é muito bom, eu fiz outra casinha do rapaz lá, ele estava meio sem dinheiro, tinha as madeiras, eu não sei se eu mostrei nos vídeos, até as portas dele foi meio improvisada, ele estava sem dinheiro e ficou bom, ele mora lá, pintou, tá bom, então vamos tocar pra frente, aí eu já fiz a armação, estou começando a pregar as tabas, aqui embaixo, vai rebocar, aqui vai ser a janela, aqui é a porta, eu estou começando a pregar ainda, aqui em cima eu coloquei duas vigas, vou colocar as telhas, vou colocar as telhas, vai ser telhas de fibra ou cimento, está assim ainda, estou começando a pregar as tabas aqui, aqui a frente eu comecei a pregar, já cortei algumas, essa aqui eu, depois eu corto retinha, a bica vai ser pra cá, se dá pra perceber, duas águas, pra direita e pra esquerda, é um serviço muito simples, isso aqui é tudo com madeira de pinos, feito na bote de serra, igual o outro barraco, aliás, outra casinha, eu chamei de barraco até, mas é, pode se chamar uma casinha, aqui está, aqui está, já mostrei, já está aterrado, os badeiramentos é simples, caibro, quando a tabauma pregada, isso aqui tudo estou fazendo, pregando com prego, mas o correto mesmo, era ser parafusado, aí vamos continuar,